Então, esse aqui tava legal né, tem uma tagzona de alguma coisa aí ó, grafite, vamos ver aquele lá no mato, ah é só uma coisa, é umas paradinhas só, bem nada a ver, deixa eu ver o outro lado aqui, o que tu acha? Vamos fazer agora então, vamos, fechou, é esse trenzinho, demorou, então vou precisar de bastante lata pra contornar aqui, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou preencher com um tom escuro e vou fazer de negativo, faz tempo que eu não faço um trampinho negativo, fazer o que? Albergine, esse aqui é quase um preto, Strong Purple, dois Strong Purple, é, esse tom mais escurão e dois ali, aí eu tenho branco pra contornar, que dá suave, então pode ser um esse ali, por fora o que, por fora um amarelo, por fora um amarelo, é, boa! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai ficar legal Vai ficar legal Vai ficar legal Vai ficar legal Talvez está vindo algum trem daqui a pouco Aí agora jogar o tom escuro Mais escuro Vamos lá Vai ficar legal Ó, está vindo parada Vai ficar legal 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 Parou a caminhonete deles ali agora Vai ficar legal Vai ficar suave Coisa boa Vai ficar legal Vai ficar legal Vai ficar legal Vai ficar legal Bom que eu tenho mais um. 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 Meu branquinho estralou. Bom que eu tenho mais um. 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 vamos indo? Então vamos indo quando eu tenho mais um. Consegue ver ele? silicone. hum ele está muito na cara. tipo vai ficar óbvio que a gente tá pintando. Quanto tempo para você pintar? aí então demorou. Pra mim é jogo rápido. O que é isso? Eu vou fazer um aqui, eu vou fazer um, fica tranquilo, aí esparrama mais, tipo, joga um degradêzinho assim, isso, boa, tá suave assim, bem demais rapaziada, é nóis, mais um aí, esse é, quer que eu vá tirando, tu quer fazer um registro? Bala, sominha braba, é nóis rapaziada, mais um aí, diazão de estouro hein, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco, muita tinta, os dedos até dói, aí agora vamos pro próximo. Obrigado. 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 Obrigado.